Salve, salve meus irmãos, muito boa noite, é com a graça de Deus que eu venho trazer para vocês mais um programa, Conhecimentos do Meia Noite, onde o médium Samuel vem dando a palavra ao Senhor Meia Noite para que ele possa nos esclarecer vários assuntos sobre a espiritualidade e de como nos auxiliar para buscar essa melhoria, essa reforma interna que nós tanto precisamos. Salve, seu Meia Noite! Salve, moço, salve! Oxe, há quanto tempo! É, fio, então aí, salve! E aí, seu Meia Noite, muito trabalho? Muita gente num brau, fio! Seu Meia Noite, eu estava pensando se hoje nós poderíamos abordar algumas questões, a gente tem falado muito sobre espiritualidade e de uma forma explicativa em relação a como vocês atuam, como nós podemos melhorar, mas hoje eu queria ver se o senhor pode me ajudar quanto a questão, existem muitos problemas aqui na nossa realidade que nos afligem, como doenças psicossomáticas, psicoses, eu queria ver se nós hoje nós conseguimos abordar uma forma de como vocês ajudam, nos ajudam a superar essas questões. O senhor pode desenvolver dessa forma ou se o senhor quer falar alguma outra coisa? Perfeito, seu Meia Noite, deixa eu começar com algum problema que eu vejo, que eu conheço algumas pessoas que sofrem dele e eu queria saber qual é a sua opinião para como poder melhorar, crise do pânico, o que o senhor pode falar sobre isso? Moço, a primeira coisa que você precisa entender é que muitas vezes algumas pessoas não entendem, todo e qualquer tipo de, digamos assim, doença psicológica, ele já é do teu próprio ego, entendeu moço? Então, portanto, se você tem crise do pânico, por exemplo, significa que aquela crise do pânico é tua. Sabe qual é a minha dificuldade quanto a isso? Sim, moço. Eu por não ter essa deficiência, às vezes me falta um pouco de compreensão, eu tento compreender as necessidades da pessoa que está passando por aquela situação, mas por não ter a vivência, não ter a experiência, às vezes eu não consigo me colocar no lugar dela corretamente para tentar ajudá-la. Sim, moço. Você já tentou se colocar no lugar de um psicopata, moço? Não, ainda não. Nunca conheci alguém para tentar um trabalho de ajuda quanto a essa questão, seu meia-noite. mas realmente imagino que seja algo muito mais complexo. Sim, moço. E é aí que está o trabalho que precisa ser feito, moço. Ou seja, a compreensão do outro, aceitar o outro como ele é, moço. Agora, é claro que existem determinados, digamos assim, malefícios mentais, moço, criados por vocês mesmos, e que é claro, se ao mesmo tempo que é criado por vocês, também pode ser desfeito por vocês mesmos, moço. Basta, como eu disse anteriormente nas outras conversas, a autoanálise, moço. É necessário saber o que eu tenho medo disso, o que eu tenho medo daquilo, moço. Eu compreendo perfeitamente isso que o senhor me falou. Mas para uma pessoa que está nos ouvindo, que nos ouvir e que tiver esse problema, pelo que eu entendi, das pessoas que eu conversei que sofrem desse mal, eles têm uma mente lógica que, digamos assim, razoavelmente boa, até muito boa. Mas, quando o problema se abate sobre eles, parece que toda essa lógica some. Essa capacidade de raciocínio. Sim, moço. Refletindo até no corpo, seu meia-noite, com dores físicas. Sim, porque primeiro, toda doença física provém, em primeiro lugar, da mente. Depois ela passa pelo perispírito, depois do perispírito, ele se manifesta no físico. Olha que interessante. Entendeu, moço? Sim. O segundo a ser atacado, moço, é o perispírito. Depois, o físico. Entendeu, moço? Uhum. Agora, enquanto determinadas doenças psicológicas, moço, a única coisa que eu tenho que dizer é justamente que aquilo lá serve, muitas vezes, moço, como aprovação para a pessoa. Entendeu, moço? Para superar aquilo. Vocês carregam, desde encarnações e encarnações, muitos padrões. e até mesmo, moço, doenças psicológicas. Ninguém lá do outro lado, moço, vai te ajudar a, digamos assim, a melhorar determinados padrões psicológicos. Por isso que é necessária a reencarnação. Entendeu, moço? Uhum. Então, a reencarnação também serve como um remédio para ir curando determinados padrões que, mesmo tendo passado e tendo o mérito de reencarnar, você ainda carrega? Sim, moço, perfeitamente. Não só doenças psicológicas, mas sentimentos também, moço. Às vezes vocês reencarnam justamente por questões de determinados sentimentos que ainda dominam vocês, entendeu, moço? Entendi. Por isso que Buda fala muito do domínio da mente. Dominar a mente, moço, não é fazer o que quer com ela. É o contrário. Primeiro você precisa compreender o funcionamento da mente para depois você trabalhar. Entendeu, moço? Sim. Então eu posso entender também que isso também seria uma dificuldade no trabalho de vocês. Aí do outro lado, que existem pessoas que saem daqui do nosso plano para o plano espiritual carregando esse tipo de doença atrapalhando na questão evolutiva dele. Sim, perfeitamente, moço. Criando chamadas realidades devido a isso dentro do umbral. Perfeitamente. Está certo, seu Menos. Obrigado pela explicação. Espero que quem esteja ouvindo possa estar vendo, tentando buscar um pouco mais. Entendeu, moço? Sim. Porque na realidade até Buda, né, moço? Ele teve que sair lá do palácio para poder se desfazer de sua, digamos assim, sua roupagem como príncipe. Porque aquilo já não lhe servia. Entendeu, moço? Entendi. Agora, temos essa questão e temos uma questão que seria agora pessoas que têm, digamos assim, uma noção de realidade de acordo com o que é sempre favorável a elas. Digamos, eu sou o... Tudo tem que acontecer de acordo com o que eu quero, senão nada está bom, eu sou injustiçado. Pessoas que têm a proveniência... que geram um coração endurecido. Sim. Um coração até endurecido por questão de visualizar... De visualizar, não. De querer sempre ver o bem para si, não se colocando na pele dos outros para saber o que os outros estão passando. Perfeitamente, moço. Eu aprendi que eu tenho que respeitar essa pessoa e aquele momento dela. Por mais que isso seja insatisfatório. Perfeito. Porque aí eu posso estar atrapalhando ela, o senhor já até explicou sobre isso. Mas, digamos assim, uma pessoa que dá vazão ao seu ego dessa forma, o que ela pode estar implicando a si espiritualmente? Se é que pode, de repente, ela pode estar sendo autêntica. uma coisa que acontece, moço, é que é o seguinte. Sim. A partir do momento que você está do outro lado, duas coisas. Primeiro, moço, tudo aquilo que você pensa, os outros espíritos veem. Certo, moço? Uhum. Segundo, tudo aquilo que você não domina, vai te dominar. e isso, moço, vai te levar, digamos assim, por espíritos que também não dominam determinado sentimento, porque são todos ligados na lei da afinidade. Entendeu, moço? Sim. Então, então, o que acontece, moço? Você pode ficar, digamos assim, muitos anos no umbral por conta disso, até o espírito se tocar de que aquele sentimento ou aquele condicionamento estava dominando. Entendeu, moço? Hum. Então, pessoas dominadoras são dominadas por um próprio ego, por assim dizer. E mais tarde, moço, no umbral, certamente, essa pessoa continuará dominando outros espíritos. Hum. Imposição da vontade mais forte sobre uma vontade mais enfraquecida. Exatamente, moço. O senhor falou, eu queria fazer essa pergunta para o senhor, mas agora o senhor até facilitou muito para fazê-la. É... Para a nossa realidade aqui, isso é uma coisa digamos assim que nós entendemos aqui como se fosse talvez uma violação ou simplesmente não compreendemos. Sim. Quando existe essa passagem nossa aí para o mundo espiritual, essa questão de ter o... não ter a privacidade dos pensamentos, se é que a gente não tem ela agora, só que não percebe, mas achamos que temos, essa falta de privacidade nos pensamentos não gera confusão e acessa outros personagens também? Se gera muita confusão, moço. Isso que eu te disse, enquanto é encarnado, tem que aprender a dominar propriamente. Buda deixou todos os passos, moço. Sim. Embora nós... Tanto ele como os outros mestres, mas infelizmente nós usamos somente como exemplo, mas não seguimos. Vamos fazer um teste? Vamos. Fica em silêncio. Sim. Fica em silêncio. O que tua mente fala, moço? Ai, seu meia-noite. Só que te pára, moço. Bom, realmente, para quem ouviu isso, eu tentei silenciar, não só a boca, mas também a mente. Ela não para. Realmente, para se conseguir um silêncio mental, é necessário mais do que esses poucos momentos de meditação. Agora, imagine, moço. Imagine. Se você for desencarnar agora com essa mente agitada. É verdade. E aí, para onde você vai? Mas, tire uma dúvida. Mesmo com desencarno, assustou muita gente, seu meia-noite. Com a mente agitada, aí, para onde eu vou, não influencia também as questões de como foi a vida, de como foi as suas ações, procedimentos? Toda a sua vida, toda a sua vida é uma balança. Entendeu, moço? Sim. Toda a sua vida é uma balança. Então, o que acontece, moço? Na verdade, você, quando você termina, você tem uma balança. lembra do medito antigo, moço? Quando eles colocavam o coração do cadáver e uma pena numa balança, se o coração pesasse mais que a pena, aquilo seria uma alma impura, digamos assim. Entendeu, moço? Se o coração pesasse, se a pena pesasse mais que o coração, aquilo, moço, seria uma alma pura. Entendeu, moço? Entendi. Digamos assim, que é a mesma coisa quando você desencarna, moço. Você tem teu juízo final. E o juízo final, moço, é justamente a partir do momento que é tua própria mente, moço, que vai julgar a tua vida. Mas isso quando a gente desencarna e é consciente de que desencarnou ou não. Isso. Porque tem muitos espíritos, moço, que desencaram sem ao menos saber que desencarnaram. Esses são os piores, moço. Essa questão de como está a mente, como ela se projeta depois da consciência do desencarne, eu imagino, me falta concepção para isso. Eu imagino que seja, digamos assim, como vai ser um macio, como eu posso dizer, nós vamos abrir os olhos e vamos estar tendo a experiência como carnados ainda. É o mais próximo disso. E ser a gama de informação que vai chegar de uma vez, eu imagino que não consigo conceber primeiro. Como um espírito não percebe tudo isso? E segundo, quando ele tem a consciência, eu imagino que deve ser, digamos assim, uma coisa, a pessoa deve ficar atordoada com tudo aquilo que ele está vendo naquele momento. E para controlar a mente, deixar ela calma para tentar agir nessa situação, deve ser ainda mais complicado, seu meia-noite. Perfeitamente, moço. Como eu te disse, esse é um tipo de trabalho, moço, que deve ser feito durante o encarne. Sim. A partir do momento que desencarna, teu tempo acabou, moço. Como eu sempre digo, você não tem dias a mais, você tem dias a menos. Geralmente, algumas pessoas falam que vêm parentes, auxiliar, que vêm... Sim, moço. Isso seriam vocês utilizando uma roupagem de parentes para tornar as coisas mais fáceis ou vem mesmo? Varia muito, moço. A família sempre tem o mais iluminado, não é, moço? Sim. Bom, deixa eu voltar um pouquinho para a Terra agora. Falamos da questão da crise do pânico. Agora, eu acho que vai ser uma resposta parecida ou até a mesma, mas pessoas que têm alguma compulsão por ansiedade, por assim dizer. Ah, eu fico nervoso, eu como, eu fico nervoso, eu bebo, eu fico nervoso, eu fumo. Isso também seria questão de variação do ego descontrole da mente, não é, essa meia-noite. Sim, pior de tudo, moço. Expectativa. Hum, é verdade, expectativa. Moço, espera só um minuto, eu vou colocar o computador em outro lugar. Nossa, o Enxu pegando o computador e botou em outro lugar. O que é isso? O que é isso? Isso seria referente a, como eu posso dizer, não ter domínio próprio por se abater com opinião alheia ou necessitar de uma opinião alheia? Seria algo assim? Sim, moço. Pior. A pessoa ansiosa, moço, aquela expectativa, expectativa de futuro, não consegue viver o presente, moço. Não se esqueça, moço, que o presente é a única coisa que vocês têm. Durante a vida. Essa segunda eu já concebo melhor. Existe essa questão do distúrbio mental desde o nascimento? Sim, moço. Justamente que tem coisas, moço, que já são provocadas desde o nascimento. Entendeu, moço? Mas aí já seria combinado pelo espírito para passar por isso em provação? Vou dar um exemplo do filho. O filho foi adotado, moço. A rejeição da mãe, digamos assim, cria uma personalidade, moço, na qual se acredita autossuficiente, na qual se acredita, como vocês chamam, narcisista, moço. Por que, moço? Porque justamente, quando o bebê, ele é... Não teve o amparo, não é isso? Moço, oi? Não teve o amparo necessário? Sim, mas o que é isso? Digamos assim, não teve aquele carinho de mãe, filho, entendeu, moço? Vai abandonar. Isso faz, moço, com que a própria mente da criança, embora não esteja formada, moço, já criem um aspecto da personalidade, que é justamente, moço, esse narcisismo, esta autossuficiência, moço. Meu cavalo, moço, tem um pouco desse problema, mas isso é o que está superando. E eu imaginava, e até continuo pensando, se o senhor me corrija, por favor, que isso também pode ser uma provação já pré-combinada do Espírito para passar isso na Terra, para superar alguma coisa também, é assim? Perfeito, moço, no caso do filho, para superar duas coisas. Vaidade e carência. Entendeu, moço? Sim, senhor. E, digamos, uma pessoa que passou por um acidente grave, perdeu um ente querido, ou então passou por um acidente e sobreviveu com alguma sequela, e outros casos também, não somente esses dois que eu estou passando, de, digamos assim, um trauma que gerou algum distúrbio, como ele pode estar tentando contornar isso? Muitas vezes ele não escuta, lógico, em determinado momento, por estar com, digamos assim, um sentimental muito aflorado. Sim, moço, isso é normal. O problema, moço, não é o momento, é o depois do momento. Entendeu, moço? Ou seja, o depois do momento, digamos assim, é o momento de você refletir por que aquilo aconteceu com você, e qual é o aprendizado daquilo, moço? Por que que esse acidente aconteceu comigo? O que eu tenho que aprender é com ele, moço. E muitas pessoas não conseguem fazer isso. Nem os que se dizem budistas, espiritualistas, não fazem isso, moço. Passam pela vida batida. O caso, talvez, é o que eu costumo falar. Às vezes a gente precisa da nossa ferra assassinada, ter essa conversa e bate-papo ajuda muito. Pessoas que não têm acesso a uma conversa assim, eu acho que ficam limitados a seguir dogmas que já foram colocados para ele seguir. Pior, moço. É você. Não consegui fazer a reforma índia justamente por conta desses dogmas. Sigo aquilo, tá bom, não preciso fazer mais nada. Moço. Até mesmo porque, como eu te disse, cada um vai ter teu juízo final, moço. Nesse juízo final, teremos a balança. E como eu te disse, a balança é medida pelo aprendizado que você teve durante a encarnação. Não digo aprendizado, moço. No sentido de acúmulo de conhecimento. Mas acúmulo de sabedoria. Isso, o senhor quer diferenciar conhecimento de sabedoria da forma que ele foi aplicado? É isso que o senhor quer dizer ou não? Mais ou menos, moço. Tem um trecho. Conhece o Tao Te Ching, moço? Não. Tao Te Ching é um livro sagrado dos taoístas, moço. E existe um trecho mais ou menos assim. Quanto mais conhecimento o ser humano acumula, mais condicionado fica. Quanto mais sabedoria acumula, menos sabe do que sabe, moço. Ou seja, a sabedoria não consiste em acumular, mas consiste em deixar, moço. Mas, é mais ou menos assim, a frase não é exatamente essa. Depois eu vou pesquisar mais sobre esse livro. Obrigado pela dica. Quem está ouvindo também, se puder pesquisar, eu acho que vai ajudar muito. E entramos nesse mérito de sabedoria e conhecimento. Uma pessoa que se acha muito sábia, que se acha na capacidade de entrar em contato com outras pessoas e influenciar na vida delas. Essa sabedoria, ela também não é, digamos assim, já não entra a questão do ego e da vaidade, da forma que ela é tratada. Perfeitamente, moço. Porque, por exemplo, nessa questão, vamos supor nós dois aqui. Eu estou buscando conhecimentos por meia-noite para aplicar e desenvolver depois dessa conversa. Eu vou meditar sobre o que nós falamos e vou tentar ter entendimentos. Com essa conversa, eu quero ajudar muita gente. Eu quero que pessoas sejam ajudadas com essa nossa conversa. Mesmo que eu não tire proveito financeiro ou nada do termo. Eu tento não dar vazão ao ego. Mas, talvez, ele se aplique também por eu ter a intenção de querer influenciar ou ajudando outras pessoas com essa conversa. Perfeitamente, moço. Como que eu consigo diferenciar tudo isso? Como que eu consigo, digamos assim, separar? Existe alguma percepção que me falte quanto a essa questão? Moço, é você não ter intenção. Ou seja, eu estou tendo esse diálogo com o meu aprendizado e só. Só. Certo, é uma boa colocação. Digamos assim, moço, que até mesmo aquilo que eu estou falando, digamos assim, você não precisa acreditar, moço. Sim, o não precisar acreditar no que o senhor diz não quer dizer que eu não faça. Mas é aquela questão, como eu já falei com o senhor nas primeiras conversas que nós tivemos. É aquela questão de eu escutar o que o senhor diz, entender e viajar a novas perguntas, como está acontecendo. Exatamente, moço. Porque você está cheio delas. É verdade. Entendeu, moço? Sim. Tendo toda essa questão, como nós estamos abordando hoje, e dificuldades nossas aqui desse plano, eu não quero culpar o sistema porque eu sou obrigado a viver nele porque eu estou aqui. E eu posso... Oi? Se você culpar, você está sendo hipócrita. Sim, exatamente. Mas como eu me adequo a esse sistema para viver sem ser controlado por ele, isso gera, digamos assim, não aceitação de algumas pessoas. Essa não aceitação, ela pode estar vindo a desenvolver alguma questão desses problemas. E como, dependendo da mente da pessoa e da forma que ela tenta sair desse sistema, ela pode estar sofrendo, desde hoje em dia nós temos a palavra bullying, que seria a questão de você estar influenciando negativamente com comentários, com palavras negativas, e isolando a pessoa de um determinado meio social. Existem pessoas, seu meia-noite, que sofrem com essa questão e com outras, independente do que ela tente fazer de diferente, de melhoria para si. Seja a reforma interna, mesmo que ela não perceba isso, e N outros assuntos. Como é que o senhor pode orientar uma pessoa dessas? Particularmente, eu não estou nem aí. Não sofrer. Não sofrer por isso, moço. Sabe por quê? Aquilo que os outros dizem, moço, é problema deles. Moço, quando você faz um atendimento, eu digo, agora meia-noite, quando eu faço um atendimento, moço, se a pessoa quiser melhorar, ela melhora. Se não quiser melhorar, ela não melhora, moço. Tem uma, aquela frase de Jesus, tua fé te curou, né, moço? É esse despertar da fé que talvez falte em algumas pessoas, pelo menos da maneira que, seja sem dogma, que pelo menos eu, talvez até de forma errada, considere correta. Moço, como eu te falo, eu dou atendimento. Se a pessoa simplesmente não aceita aquilo, ou não segue aquilo, para mim está tudo bem. O trabalho foi realizado, de qualquer forma. Perfeitamente, moço. Mas, por exemplo, eu estou conversando com o senhor, se eu falo alguma coisa que eu, por algum motivo, eu não aceito. Nós debatemos aquilo que, dependendo das formas que são colocadas, pode-se criar uma aceitação para isso. Sim. Mas, existem graus de consciência que não se dão, digamos assim, se incomodam, mas não percebem o porquê. Digamos que o senhor dá um atendimento para mim hoje, eu não aceito o que o senhor falou. De uma forma ou de outra, aquilo vai ficar barretando na minha cabeça. Sim, moço. Mas, isso também não quer dizer que vai ter uma coisa mais para frente, que o trabalho foi realizado. Depende muito da situação, moço. Depende muito, digamos assim, de como isso, de como a pessoa vai aplicar isso, entendeu, moço? Eu posso, por exemplo, dar um banho, passar um banho para a pessoa. Se a pessoa acredita naquilo, moço, aquilo vai acontecer. Se eu dar um banho, por exemplo, um banho de manjericão, e a pessoa falar, não acredito nisso, você acha que aquilo vai acontecer? Se a pessoa botar fé, moço, tem coisas, moço. Como eu te disse, no último programa, cada caso é um caso, moço. É verdade. Tem pessoas que, mesmo não acreditando, moço, precisam acreditar. E aí, a gente faz de tudo para que a pessoa nos veja, moço. Como o caso desse filho. Sim. E... Tem pessoas, moço, desculpa, por favor. Tem pessoas, moço, que, digamos assim, você já tem até pensado, né? Tem pessoas que não precisam, né? Precisam de ouvir espírito, falando, os guias, precisa disso? Eu acredito que já tem algumas pessoas que não, mas a grande maioria sim, né, seu Melotti? Infelizmente, a grande maioria ainda se faz necessária desse bate-papo que nós estamos tendo. Inclusive, me enquadro nisso também, porque, digamos assim, é o conhecimento que te gera dúvida, mas te traz um certo acalento, te traz uma certa paz. Digamos assim, moço, que aqueles que estão ouvindo ainda estão com muita sujeira, muita craca. Vixe, quem está falando com o senhor, então, está lascado. Pois é, moço. não tenta voltar mais limpinho para a parte espiritual, a ideia é essa. E já tem alguns que já estão bem limpinhos. Entendeu? Deus, sim. Mas, quando eu vou procurar, por exemplo, um atendimento do senhor meia-noite, eu já tenho que ter pelo menos algum grau de aceitação para poder trabalhar. Aquilo, senão, eu nem procuraria. Perfeitamente, moço. E já aconteceu o caso do senhor conversar com alguém, a pessoa não aceitar, mesmo tendo indo procurar o senhor, não tem nenhum grau de aceitação? Sim, moço, já. É uma das coisas que eu ainda não sei, é estranho, mas... Já aconteceu, moço. E você sabe o que aconteceu? Cinco minutos depois, veio chorando. Entendeu, moço? Bom que teve uma percepção de forma rápida, né? Exatamente, moço. E... Sem hipocrisia nenhuma, eu, é... Com toda a dificuldade que nós passamos aqui, que muitas vezes somos nós mesmos que colocamos e nos deixamos afligir por ela, todo esse nosso grau de consciência, digamos assim, de sociedade, porque, hoje em dia, a maioria das pessoas, não só que vivem em uma cidade grande, mas também, até mesmo em outros lugares considerados mais, é... digamos assim, tranquilos, tem um certo medo, um certo vazio incutido em si. O que o senhor pode falar sobre isso? Moço, depende desse vazio, né? É, digamos assim, ou sai na rua à noite com medo da violência, ou simplesmente, é... se põe sozinha em determinado momento e se sente incompleto, se sente vazio. Existem casos de pessoas que alcançaram, é... grandes condições financeiras, sucesso, fama, e sentem isso e se perdem com caminhos, é... digamos assim, com o que nós chamamos drogas incutadas. Moço, sabe por quê? Você precisa depender de alguém, moço? Não. Então, por que está sentindo vazio? Porque os outros precisam de atenção. Nossa, para uma pessoa famosa que vive, digamos assim... Isso é vaidade, moço. Ah, sim. Então, seria uma questão da minha vaidade dizer que nunca está bom e por isso eu me sinto vazio? Exatamente. Por querer ter atenção dos outros. Me sinto vazio porque estou sozinho. ou não tem a percepção de que nunca está, né? Sim. E... a mim conforta. A mim, digamos assim, o saber que eu nunca estou sozinho, o saber que eu sempre posso bater um papo mental, nem que seja assim, me auxilia muito, tem me ajudado bastante com certos entendimentos. Mas digamos que uma busca por uma espiritualidade independente da religião não seja uma boa... um bom, digamos assim, remédio homeopático para isso? Depende, moço. Como eu te disse, cada caso é um caso. Eu não posso dar um remédio que serve para um que não vai servir para outro, né, moço? Ah, sim. Mas, é... como eu disse, existem, digamos assim, mais de... não sei quantas... quantos tipos de... de caminho ou religioso, busca do espiritual... Sim, moço. Uma coisa que venha a tentar... que uma pessoa busca, digamos, um caminho desse a buscar uma experiência com uma droga, por exemplo. Moço. Vamos supor. Vamos por parte. Se quiser é um pouco complicado, moço. Você sabe que todos, pelo menos, têm algumas entidades ao redor de vocês, certo? Sim. Tem uma amiga desse daqui, moço, que trabalhou na Umbanda. Depois ela virou evangélica, moço. Sabe por quê? Porque ela... Porque a igreja... a igreja que as entidades pediram para ir, moço, era uma igreja, digamos assim, que faz com que ela vá aprender muita coisa e curar também certas chagas, moço, certos vícios... Sim. que médiums têm. Entendemos? Sim. Só estou usando um exemplo. Você pode colocar isso para qualquer outra questão. caminho, moço. Quando você falou de religião, todas as religiões trabalham de forma diferente, mas possuem o mesmo... digamos assim... Objetivo? O mesmo ponto. Exatamente, moço. Cada um desenvolve um trabalho diferente. Entendemos? Uhum. Certo. Assim como você e não ir em religião nenhuma, moço, também pode ser um remédio. Sim. Entendemos? Sim. Então, como eu te falei, cada caso é um caso. E cada um tem seu caminho e cada um deve ser respeitado por este caminho, moço. Com certeza. Se o cara, digamos assim, moço, ele é louco e vai parar no hospício, moço, aquilo é um caminho para ele. Muitas vezes, moço, um louco dentro do hospício fala muito mais verdades do que qualquer religioso, moço. É verdade. É... o porquê da necessidade dessa conversa. Que tem pessoas que não se dão conta disso. Tem pessoas que estão presas numa verdade que precisam, digamos assim, ter essa mudança para estar conseguindo, de repente, curar as próprias chagas, como o senhor falou. E pior, moço, às vezes, ela precisa acreditar numa verdade para poder curar determinadas coisas também. Eu posso colocar uma ideia na cabeça de qualquer um, moço. Agora, acreditar e seguir aquela ideia vai de cada um. Perfeitamente, moço. Às vezes, a pessoa pode até acreditar, mas às vezes, moço, aquele acreditar dela, ou melhor, aquilo que eu falei pode ser um truque para ela. Entendeu, moço? É um truque que eu estou aplicando para ver até onde ela chega. Entendeu, moço? Para depois ouvir e falar o porquê daquilo. Entendi. Não deixa de ser um remédio necessário para cada caso. Exatamente, moço. Falamos dessa questão de problemas, falamos da questão da sociedade, quanto a... em relação ao indivíduo. E eu tinha mais um tema para falar com o senhor, que seria... a questão nossa, como seres humanos, com relação aos animais. Nós ainda, digamos assim, temos uma falta de consciência quanto a convivência com a natureza, não só animais, mas também como o reino vegetal, também, quanto as plantas. falando primeiro dos animais, seu meia-noite, como é que o mundo espiritual vê essa nossa existência, digamos assim, maltratando esses animais? não com o fato somente de ser carnívoro, de comer a carne, as formas negativas que se abatem e os espíritos negativos que se aproveitam dessa questão, mas também numa questão de convivência com outros animais, com aprisionar certos animais também, como é que isso reflete no mundo espiritual? Moço, os animais possuem um espírito diferente dos seres humanos, até aí tudo bem? Sim. Porém, moço, o apego aos animais ou o maltrato também, moço, são formas de você perceber o quanto que você pode ser apegado ou o quanto que você pode ser, digamos assim, cruel. Entendeu, moço? Então, moço, o que acontece? Se você está apegado a um bichinho, você tem que aquilo lá, moço, o bichinho, ele também, moço, digamos assim, ele é passageiro. Certo? Sim. Então, quando o bichinho morre, vocês expressam um apego, uma tristeza muito grande, porque essa tristeza é resultado desse apego, moço. E vá lá e adota outro bichinho. Isso daí, moço, muitas vezes pode revelar uma dependência dessa convivência, moço. A mesma coisa com o maltrato, moço. Ou seja, aquilo está revelando até que ponto você pode ser, digamos assim, violento, moço, principalmente, não só com bichos, mas também com as pessoas. Como eu te falei, moço, é tudo um espelho. aquilo que eu ergo te mostro e é aquilo que contém dentro de você. Entendi. Existem questões aqui muito faladas, principalmente no meio espírita, um bandista, quanto a questão de comer carne. essa semana eu tive uma proposta diferente. Por exemplo, não adianta nada você não comer carne e, digamos assim, a forma que você age, a forma que você fala, a forma que você vive, ser pior do que a de um carnívoro. Alguém que come carne e tem atitudes diferenciadas, pratica a reforma interna, ele tem, digamos assim, o grau espírita, grau, se é que eu posso dizer assim, uma evolução até um pouco melhor do que quem não come. Moço, comer ou não comer carne não vai fazer diferença alguma. Sim. O que vai fazer diferença, como eu te disse no começo da conversa, moço, é essa, digamos assim, esse autoconhecimento. Tanto que como você mesmo disse, se isso é falado no meio zumbandistas e espíritas, moço, significa que aquilo é uma aprovação e até que ponto você vai acreditar naquilo, moço? Tá certo. Engraçado, como é... a partir do momento, moço, que você para de comer carne, você já criou um outro condicionamento. que não deixa de ser um condicionamento de mesma forma, independente se fosse ele outra coisa diferente disso. Vocês substituímos, vocês terminam um condicionamento, eliminam um para pegar outro. Esse é o problema. E vamos falar agora, se eu permitir, quanto à questão do reino vegetal. Como é o espírito, digamos assim, das plantas, seu meia-noite? Por favor. Queria muito entrar nesse mérito com o senhor. Moço, tudo o que existe nesse universo está equilibrado. Nada está fora do equilíbrio. E as plantas, moço, são as mesmas coisas. Muitas vezes, justamente, a planta, moço. Você percebeu que, por exemplo, na Umbanda se utiliza ervas? São plantas, não são? Sim. Possuem propriedades curativas, moço. Então, a natureza dão todos os recursos para vocês, justamente, moço, para vocês sobreviverem, digamos assim. E as plantas, moço, não são diferentes? Elas dão o quê? O oxigênio, certo, moço? Sim. Elas, digamos assim, possuem propriedades curativas, etc, moço. Como eu te disse, também são seres vivos e estão aí também para auxiliar, assim como os animais. E o ser humano também estão auxiliar para auxiliar todos esses seres, moço. Porque sem isso, as plantas morreriam e os bichos não teriam. Como eu te disse, moço, está tudo equilibrado. Entendemos? Se você está aqui nesse momento, nessa encarnação, está perfeito. sem você, talvez o universo estaria desequilibrado. Salve! Salve! Laroe! Laroe, seu meia-noite. Recentemente, fazendo alguns estudos, eu tive essa questão, essa dúvida. espíritos das plantas, espíritos da natureza em si, são espíritos conscientes. Por que eu estou perguntando assim? Porque houve relatos de pessoas que estavam realizando meditação e eu vou falar da forma que eu li. a pessoa abraçar uma árvore, a pessoa ter uma, digamos assim, um contato mais, digamos assim, com a sensibilidade aflorada com uma erva, com uma planta e sentir como se ela respondesse. Sim, moço. Digamos assim, que os animais e as plantas possuem um grau de consciência. Sim, moço. E esse grau de consciência também reage à forma que lidamos com elas? Perfeitamente, moço. Bom o senhor ter colocado dessa forma, porque... E mais, por exemplo, moço, um animal, muitas vezes, moço, ele tem uma consciência diferente. A consciência dele está mais ligada ao instinto. Instinto de sobrevivência, né, moço? Sim. Então, o que acontece? Ele só tem aquilo. O resto, ele não tem nada. Mas possui uma consciência, ele moço. Entendeu? Diferente da de vocês. Mas possui. Daí o fato de dizer que um bicho, ele não carrega a maldade. Exatamente, moço. Ele simplesmente carrega o instinto de sobrevivência, que no princípio é se alimentar. Exatamente. Ou se defende. Mesma coisa que as plantas, moço. Você reparou que em determinados climas, moço, as plantas, elas se agitam? Se agitam. É. Digamos assim, moço. Pessoas mais sensitivas percebem. Ah, essa planta está feliz. Ah, ela não está bem aqui. Já reparou, moço? Olha, eu já ouvi, já pesquisei, já ouvi desses casos, mas pelo menos da minha parte, essa percepção posso dizer para o senhor que eu ainda não tive. Então, justamente, moço, tem pessoas que são mais sensitivas que as plantas e, portanto, conseguem até perceber determinados sentimentos. Entendeu, moço? Sim. Então, para quem está ouvindo a gente, é... Se você já percebeu o sentimento numa planta, isso é normal. Não é nada... Digamos assim, você não... A mãe desse daqui é assim, moço. Olha que legal. Planta. Coloca lá no vazinho. Mas não está bem aqui. Vem, vai lá, coloca em outro lugar. Agora ela está bem. Esse não está bem seria, digamos assim, pelo padrão energético daquele local que ela está. Perfeitamente, moço. As plantas equilibram todas as energias. Nossa, quanta função que ela tem, a gente não sabe ou não dá valor, né? Como eu te falei, moço, se as plantas possuem propriedades curativas, imagina o que elas fazem. no magnetismo do ambiente, moço. Laroê. Laroê, esse é o meia-noite. E... Isso é válida para... todas as plantas, independente do que seja uma planta doméstica, independente de uma planta que esteja em um determinado local na rua, independente de qualquer coisa. O porquê que eu estou comentando isso? É que muitas vezes uma pessoa, digamos assim, que esteja, vamos usar o termo, desocupado, vai e simplesmente quebra e simplesmente tira, arranca, mata sem motivo algum. Sim, moço. E para nós, que somos urbandistas, usamos uma planta, uma erva, despertamos o elemento mágico naquela planta para ser utilizado em um trabalho energético. O procedimento para fazer a colhida dela também tem alguma influência quanto a isso, não tem seu meia-noite? Perfeitamente. Inclusive, moço, os caboclos possuem um conhecimento muito grande quanto ervas. Justamente, moço, vamos supor, nem todos os caboclos foram índios durante a encarnação, certo? Mas digamos assim, que os índios, moço, de modo geral, eles possuem um conhecimento de ervas e de cura. Por quê? O que justamente, moço, é a convivência com a natureza que o levou a procurar a cura de determinadas doenças na natureza. Ou seja, eles entendem que a própria natureza traz a própria cura, moço. Com certeza. Antes de conhecer a espiritualidade, eu tinha isso como uma experiência que devia ter sido difícil, devia ser alguma coisa referente à experimentação, acerto e erro. mas agora com a espiritualidade eu já tenho consciência que vocês liberaram muita coisa para auxiliar, desde aquela, digamos assim, dos primórdios, por assim dizer, para a questão de elaboração. A alquimia, moço, é uma delas. Sim. Eu ia entrar... Já se estira na idade média? Entendeu, moço? Sim. A alquimia é um meio, digamos assim, de cura. E existe ainda hoje algumas pessoas que se intitulam alquimistas e, na verdade, o alquimista real seria aquele que realmente tem a intenção de fazer ou criar alguma coisa com elementos naturais que tenham a intenção de cura. Exatamente, moço. Existem boatos sobre questões de... Boatos? Eu estou falando que é boato e realmente não sei. Sobre questões de... Existem... Como é que eu posso... Mitos, mitologias sobre a questão de alquimistas como a questão de poder transmutar o chumbo em ouro, a questão da criação da chamada pedra filosofal, N outros mitos que foram passados durante a nossa história. O senhor pode dizer se algum desses mitos realmente tem um fundo de verdade? É historinha, moço. É historinha. bom, para quem está ouvindo a gente tem essa tem essa ideia e quanto a questão de elementos químicos existem nós temos aqui o senhor já deve saber até muito mais do que eu sobre isso todo elemento que existe na terra foi tabelado foi criado e delimitado por uma questão chamada de tabela periódica e quando nós não temos um elemento ali listado e localizamos e verificamos que ele não se enquadre em nenhum daqueles elementos nós podemos entender que isso é de fora da terra vem do espiritual qual seria uma opinião do seu meia noite quanto a isso? Moço todos aqueles elementos são todos da natureza Moço sim certo? inclusive os não descobertos exatamente Moço então se é da natureza Moço cabe a vocês manipularem para vocês produzirem o que vocês produzem por aí não é Moço? é verdade então eu posso falar o seguinte que Moço independente do que é produzido ainda assim é da natureza então seria hipócrita demais Moço eu vamos supor um filho beber cerveja e não tomar refrigerante porque engorda entendeu Moço? sim justamente porque independente do que seja embora quando falar é artificial é industrializado etc mas Moço ainda assim é elemento do universo se é elemento do universo é natural às vezes é difícil a gente conceber o digamos assim o natural porque o natural e o não natural Moço ainda se você está julgando assim significa que você ainda está preso na dualidade então eu posso entender que o natural é universal não só digamos assim daqui da nossa orbe por assim dizer vou tentar colocar dessa forma vou tentar ser entendido por todos entendemos sim fatos comprovam que a nossa ciência já conseguiu trazer elementos de outras orbes como rochas e visualmente falando seu meia noite existem muitas incógnitas físicas eu estou falando físicas digamos assim questão de matéria não estou entrando numa matéria mais digamos assim sutil não perfeitamente quanto a essa questão eu tenho consciência de que os outros planetas eles são totalmente habitados mas só por uma digamos assim um tipo de matéria que nós não temos a percepção mas nesses planetas antes existiu ou existe algo mais denso que possa ser visualizado da forma que nós colocamos aqui digamos assim aceitação visual existe até digamos assim planetas muitos mais densos que a terra o senhor poderia definir o que pode ser mais denso poderia falar um pouco sobre isso uma vez esse meu cavalo conversou com o Exu que trabalha digamos assim com energias com lugares mais densos que o umbral por exemplo nossa hum são digamos assim seres que o instinto predomina moço e ele hum perdão e todos esses espíritos moço alguns são da terra e outros não outros são espíritos de planetas muito mais primitivos que o de vocês hum algum se é que eu posso colocar assim algum fica próximo da nossa digamos assim dentro da nossa região conhecida não moço hum porque o padrão vibratória é diferente entendi são regiões que vocês mesmo não aguentariam vocês são densos mas eles são mais para tentar eu entender e outras pessoas também essa questão de ser mais densos que essa matéria que nós temos e tocamos seria o que por densidade de de física maior composição digamos assim química do corpo ou eu posso entender que seria padrão energético mesmo padrão energético moço e sabendo que o nosso planeta já porque moço só para relembrar que esse padrão energético que vai moldar o físico ah sim é verdade o eu imagino que seja algo que não bom imagino a lógica me diz que talvez não seja assim mas como cada caso é um caso sabendo que nosso planeta já foi um planeta de prova e expiação e está se tornando ou já se tornou um planeta para regeneração quando nós partimos aqui nós continuamos o caminho de evolução é eu posso parar e retroceder ou eu paro simplesmente se eu meia noite por exemplo de retroceder a chegar num ponto de ter um planeta mais denso desse pode acontecer moço é difícil mas pode acontecer digerir algumas informações às vezes por questão sem estar parado meditando fica complicado nossa entendemos sim é se acontece moço por exemplo qualquer espírito moço independente até espíritos de luz moço todos eles tem que estar atentos a única diferença moço que existe entre eu e você é o grau de consciência mais nada sim entendemos porque meia noite também tem ego aliás o senhor tem que se colocar no ego para ser entendido por a gente aqui e mais do que isso moço se eu vacilo eu posso reencarnar tem até espíritos de luz moço que perdem o livro abrítico por conta disso mas digamos assim como se o senhor vacila o que pode ser um vacilo do meia noite por exemplo um sentimento eu vou te dar um exemplo moço tem entidade moço que num um atendimento vendo o filho sofrendo ali pode despertar digamos assim um certo desespero se essa entidade isso pode ocorrer é raro mas pode ocorrer se esse desespero sai do controle ele está sendo hipócrita por que moço porque ele está dando atendimento e mais do que isso moço se ele se diz uma consciência maior então ele já deveria ter dominado aquilo entendeu moço sim dentro do da linha de eixo os eixo sem luz acabam tendo luz justamente moço porque digamos assim nós conversamos para que esse eixo tenha uma consciência maior entendeu moço entendi quando o senhor fala em questão de hipocrisia quanto ao desespero ele se compadece daquilo e não sabe o que fazer simplesmente se deixa levar pelo padrão energético se deixa levar pelo próprio sentimento ah sim quando na verdade não é a situação mas é aquilo que sente tem entidades moço que são equanimis são equanimis o que quer dizer essa palavra desculpa eu não conheço ela equanimis moço significa que não sente nem alegria nem tristeza nem prazer nem dor não tá digamos assim não sente nada o grau de consciência dele permite isso moço e espero que um dia vocês cheguem também Laroye Laroye o senhor entende que isso pra nós pro grau de consciência deve ser algo que como eu posso falar como é que se vive sem ter uma satisfação como se vive sem ter uma decepção pra um aprendizado como é que seria simplesmente passar se digamos assim uma pessoa foi morta do seu lado você não sentiu aquilo uma pessoa você passou mais a frente você viu uma pessoa ser abraçada e você não passar por uma situação muito boa e não se emocionar com a gente vamos com calma com isso desculpe sabe por que? isso significa que não seja indiferente não eu consigo compreender que não é indiferença realmente mas quem está ouvindo pode achar que é indiferente entendemos que é indiferença ainda assim o sentimento e dos piores moços que justamente você digamos assim se torna apático da vida e não consegue aprender nada coitado desses então voltando a questão de um espírito que não tem digamos assim tem esse grau de consciência para não se abater digamos que seria como vulgarmente falando alguém que tem um sangue frio para tomar a medida certa na hora certa não se abater com a situação exatamente tá moço preciso ir deixa eu ver para vocês como recado final qualquer ensinamento é necessário ter cuidado sim justamente para você não utilizar o seu ensinamento contra o outro entendemos que assim seja fiquem com Deus laroê vá com Deus também para a meia noite laroê para a meia noite para a meia noite para a meia noite para a meia noite para a meia noite